Então, agora que a gente já viu todas as questões de arrays, todas as possibilidades, agora nós vamos trabalhar com tuplas, ou tuplas, como você quiser dizer. Então, basicamente, um array, o que nós temos? Nós temos um tipo muito bem definido, mas com tamanho ilimitado. Por exemplo, se eu declaro um array do tipo number, esse array só vai receber do tipo number, vai ser nada mais, a não ser que eu declare que eu posso trabalhar com mais de um tipo, mas não gerar apenas o tipo que eu passei e o tamanho ilimitado. Agora, uma tupla não. Uma tupla eu posso ter vários tipos, um ou vários tipos, conforme você quiser, mas o tamanho dele é bem definido. Então, para mostrar aqui na prática, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um arquivo para representar esse exemplo, tuplas.ts. Vou criar uma variável chamada, por exemplo, userData, let userData, para ter dados do usuário. E aqui no tipo, eu vou falar aqui, essa nossa tupla, que é o nosso array, vamos dizer assim. Então, vai receber um string, então vai receber o primeiro string, e o segundo vai ser um number. Então, se eu recebo qualquer valor diferente disso, está errado. Então, agora aqui, eu pego o nosso userData, e ele pode receber um array. O primeiro valor tem que ser string, e o segundo tem que ser um número. Então, isso daqui é permitido. Se eu tento passar aqui, por exemplo, um true, ele não aceita. Mas perceba, eu vou passar apenas dois valores aqui, eu poderia passar vários valores. Podia passar, por exemplo, um string, um number, um boolean, um objeto, e assim por diante. Ou seja, de acordo com aquilo que você precisar. Então, isso daqui é uma tupla. Então, perceba que você define o tamanho fixo e os tipos que você vai receber. Eu confesso que, em sistemas reais, eu utilizo pouco isso. Particularmente, eu prefiro trabalhar aqui com um objeto, porque aí o objeto define exatamente qual o nome da propriedade, qual que é o tipo, acho que faz mais sentido, fica mais legal. Mas, isso daqui é permitido. Agora que eu já mostrei esse caso aqui, deixa eu só mostrar um outro exemplo. Vou fazer aqui um console.log, imprimir a nossa user data, e está aí. Então, isso aqui nós temos uma tupla. E se eu quiser receber, por exemplo, um array, e definir exatamente qual que é a estrutura de cada item do array? Posso declarar aqui um let users. Nesse caso, como eu já, se eu não tivesse inicializado aqui a variável com o valor, a objetiva é declarar como constante. Deixar assim para ter uma dinâmica diferente. Então, isso aqui vai ser uma tupla também. Como eu defino qual que é a estrutura dessa array, então, vou falar assim, o usuário, isso que é o que eu vou ter? Vou ter um name, logo vai ser um string, vou ter o last name, logo vai ser um string, e eu vou ter um number. Vai ser o score desse usuário, ou o isActive, etc. Um boolean. Vou ter um isActive também. E como que eu declaro, então, que esse cara aqui, ele vai ser um array, ou seja, um array multidimensional? Eu passo isso daqui. Em vez de que eu estou falando que é essa dupla aqui, todos os elementos dele, este users, precisa ter essa estrutura aqui. Então, agora eu pego aqui, agora a users, ela vai receber, aí eu passo um array multidimensional, e cada end do nosso array, precisa seguir essa mesma estrutura aqui. Vou copiar aqui, para a gente não ter erro. Vou passar o name, o last name, o last name, o score, e o boolean. Vou fazer isso para os outros. name, last name, o score, e o isActive. se eu tento passar aqui, por exemplo, um string, ele não aceita, está vendo? Que é um array multidimensional, mas o tipo dele é muito bem definido. Isso aqui também fica muito legal. Para esse caso daqui, que eu estou exemplificando, a dupla aqui faz bastante sentido. Agora aqui eu faço um console.log, e imprimo o nosso users. Vamos compilar isso daqui. Node. Fish. Supples. E está aí. O nosso primeiro caso, e está aqui o nosso segundo caso.